Já de volta do nosso comercial, então nós vamos conversar com o doutor Cristiano Barzón. Vamos falar sobre whey, whey protein, e quais os tipos que existem, como que nós devemos usar. Será que a gente já pega do patinho, coloca lá na xícara, no copo, mexe, toma? Como é que funciona tudo isso? Ele vai explicar, porque o doutor, ele é farmacêutico e pós-graduado em nutrição. Então, ele entende da situação e é isso que nós queremos, né? É uma boa explicação para tudo aquilo que nós vamos consumir. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Tamires. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É muito bom te receber aqui e poder ficar por dentro do que é saudável. E trazer temas de tão relevância no nosso dia a dia, né? O que a gente quer fazer é justamente isso, trazer temas onde realmente gera muita dúvida lá no dia a dia, né? Verdade. Então, o whey protein realmente é um tema extremamente especial, né? Onde as pessoas ainda têm muita dúvida, né? Já se tem muito conhecimento sobre ele, né? Já se utiliza muito ele em várias áreas, né? Muitos profissionais, não só a nutrição, mas o endócrino, o geriatra, o ginecologista, né? Então, hoje você tem prescrições de diversas áreas da medicina, né? Então, isso mostra realmente que ele está sendo estudado, que ele está sendo conhecido e está sendo aplicado também, né? E o nosso dever é justamente trazer essas informações, né? Sobre realmente o whey protein, mas principalmente da onde vem a origem, né? As diferenças de qualidades entre eles, né? Esse realmente é o nosso papel. E é isso que nós queremos saber. Da onde vem, qual a origem. A minha mãe, ela sempre ficava com a irmã dela e daí o filho da irmã dela, o sobrinho dela, ele sempre com aquele esporte do whey, sabe? E quando terminava o pote do whey, ela levava pra casa. E eu ficava muito curiosa com aquilo. Acho que agora eu vou ficar sabendo. O que é que aqueles potes enormes do whey, o que é que eu posso fazer, qual a origem. É, exatamente. Então, assim, primeiramente é interessante entender da onde vem, né? Porque às vezes muitas pessoas ainda têm aquela mentalidade de que o whey é uma substância química, sintetizada em laboratório, né? E na verdade não é. Ele é derivado de uma substância natural, né? Que é o leite, né? Então, assim, quem são os fabricantes de whey no mundo, né? Então, hoje a gente tem vários países que fabricam whey, inclusive o Brasil. Ah, nós temos o Brasil. Tá se tornando uma referência na fabricação de whey também, né? Você tem uma bacia leiteira de grande importância no Brasil, né? Você tem vários estados que produzem um leite de grande qualidade, né? Então, os empresários já enxergando isso, né? Então, passaram a investir em tecnologia para começar a fabricação, né? Então, hoje, os grandes laticínios que fabricam whey, né? Não são muitos no mundo, né? Você pega o Brasil, é praticamente um só, né? Que fabrica, né? Então, assim, quando você leva o leite para o laticínio, né? Ali você faz uma separação, né? Porque o leite a gente divide em dois grandes grupos, né? Que é as caseínas, né? E é o soro do leite. Então, as caseínas é toda aquela parte sólida do leite, né? Então, toda aquela parte onde realmente você faz o queijo, onde você faz os derivados do queijo, a mussarela, né? O iogurte, né? E o soro é separado, né? Para uma outra, que passa por uma outra tecnologia. Então, quando a gente fala em whey protein, a gente está falando em soro do leite. A gente não está falando em caseína, a gente não está falando em queijo, a gente não está falando em iogurte, né? A gente está falando em soro, é a parte líquida do leite, né? Então, dali, realmente, por vários processos, né? Se obtém o whey protein, né? Então, assim, o Brasil tem investido agora, essa última planta, que a gente teve, inclusive, em contato agora recentemente, porque eu acompanho a fabricação do whey no Brasil já há muitos anos, né? E a gente esteve recentemente conversando com um técnico, até mandar um grande abraço para o Peterson, né? Que é um especialista na área de fabricação do whey protein, né? Então, ele tende muito nessa parte. Ele é o responsável hoje pela empresa, né? Então, ele esteve me explicando justamente isso, né? Que foi investido mais de 120 milhões em uma planta, né? Para chegar na qualidade do whey que eles realmente queriam, né? Então, hoje, o Brasil, essa planta já se tornou a maior da América Latina, né? Então, isso é muito importante, que é uma coisa muito recente, né? Há poucos anos atrás, a gente não tinha isso, né? Então, ela já se tornou a maior da América Latina e já está numa representação entre as grandes do mundo na fabricação de whey. Então, isso é muito importante, né? Isso aí a gente consegue entender a importância da substância, né? E a variedade de aplicação que ela pode ser feita, né? Então, Tamires, quando você prepara o leite, quando você leva o leite no laticínio, que você faz a separação, a tecnologia usada para a fabricação do whey, ela vai usar só o soro, né? Só o soro. Então, esse soro, ele chega com um teor de gordura alto, um teor de carboidrato alto, né? Então, isso precisa ser extraído, né? Então, o primeiro processo que se faz a extração dele e retira ali o grande excesso de carboidrato, o grande excesso de gordura, o excesso de lactose, você consegue obter o whey protein concentrado. Então, o whey protein concentrado, o WPC, que a gente chama, é o primeiro tipo de whey a ser obtido a partir do processo de fabricação do queijo. Então, isso a gente tem que ter em mente, né? Esse whey protein, ele pode ser concentrado a 35%, né? Que é uma tecnologia mais simples. Aí, depois, se complica um pouco mais. Você chega a concentrar ele em 60%. Aí, eu tô dizendo 60% só de proteína, né? E aí, com uma tecnologia um pouquinho mais complexa, você consegue concentrar ele a 80% de proteína. Então, você retira ali o grande excesso de lactose, o grande excesso de gordura, né? Pra você chegar numa concentração de 80% de proteína. Esse, a partir daí, começa a ser... A partir daí, você começa a ter um whey de excelente qualidade pra ser consumido, né? Porque, muitas vezes, o whey a 35%, o whey a 60%, ele pode ser consumido também. Ele é consumido, já tem ele na versão de suplementação, né? Por que pode? É muito forte? Porque, na verdade, ele tem ainda um pouco de gordura, ele tem ainda um pouco de carboidrato, né? Então, quando você pensa em dieta saudável, você pensa no mínimo de carbo possível, no mínimo de gordura... Mas quem não faz a dieta, a dieta pode consumir, tá? Exatamente. Então, por exemplo, muitos pacientes, às vezes, que têm necessidade de uma carga energética grande, ele vai utilizar um whey com maior teor de carbo, com maior teor de gordura, né? Quem faz exercício físico, musculação... Exatamente, quem faz musculação. Consome bastante energia. Isso, a nutrição, ela faz esse papel muito bem na clínica, justamente pra direcionar qual o whey correto pra cada pessoa, né? Por isso que a gente sempre, no dia a dia, orienta. Vai ao nutricionista, vai ao médico, né? Pra que ele possa realmente entender qual é o whey ideal pra você, né? O whey a 35%, ele é usado muito na panificação, por exemplo, né? Sério? Na confecção de bolos, de pão, né? Então, quer dizer que eu posso usar na minha cozinha? Sim, você pode enriquecer, por exemplo, com iogurtes achocolatados. A indústria utiliza isso, né? A indústria do chocolate utiliza muito o whey a 35%, né? Como um soro de leite, né? Então, ele tem um papel importante ali na questão da incorporação, na questão da viscosidade do produto, né? Do aumento da carga de proteína, né? Mas pro uso na suplementação, né? Não só pra atleta, mas quem busca uma dieta saudável, a partir do 80, aí ele já é o ideal, né? Então, o whey, o WPC, a gente consegue concentrar ele aproximadamente a 80%, né? Então, essa é a tecnologia de fabricação do WPC, né? Aí, quando a gente fala em fabricação do WPI, aí a gente tá falando na proteína isolada, aí já é uma outra versão do whey protein, aí a gente já tá falando em outra tecnologia, né? Então, muitas vezes a empresa, ela tem, às vezes na Argentina, ela fabrica o concentrado, na Nova Zelândia, ela fabrica o isolado. Então, às vezes acontece isso, né? Ou, às vezes, a empresa na Dinamarca, por exemplo, ela consegue ter as três plantas. Ela consegue ter o concentrado, o isolado, e o hidrolisado, que a gente vai falar depois, né? O que que acontece no isolado diferente do concentrado? Eu utilizo uma tecnologia diferente, aonde eu consigo retirar mais lactose e mais gordura. Então, eu consigo elevar essa concentração de 80% pra 90%. Então, você imagina, né? Um produto que consegue, você consegue chegar a 90%, 93%, só proteína pura, ou seja... Nossa, que espetacular! Aquele pouquinho que restou tá a carbo, aquele pouquinho que tá a gordura. E, às vezes, não tem carbo e, às vezes, não tem gordura. Quase zero. Exatamente. Então, aí começa a diferença de preço, né? Então, por que que o concentrado é mais barato? Por que que o isolado é mais caro, né? Então, a gente precisa entender a origem, por causa da tecnologia. Então, assim, a obtenção do isolado é diferente da obtenção do concentrado, né? Então, aí eu entro nesse grupo, onde eu consigo entender, realmente, quais são os três tipos, né? Depois, eu tenho uma outra tecnologia, né? De obtenção do hidrolisado, né? Então, assim, os três tipos de proteína, eles têm absorção rápida, eles são de excelente qualidade, né? Cada um pro teu indivíduo, né? Cada um pra tua necessidade, né? Mas, de todos, o hidrolisado é o melhor, né? Ele é o melhor em que sentido? Ele tem rápida absorção, né? Ele é um pouco mais rápido do que o concentrado isolado, O organismo absorve rápido. Exatamente. O concentrado isolado, eles são de rápida absorção, mas o hidrolisado, ele se torna mais rápido, né? Então, é uma tecnologia onde você torna um produto de melhor qualidade. Por quê? Porque você usa uma etapa a mais, né? Então, aquelas etapas que você usa o concentrado, depois mais aquela etapa do isolado, você vai usar uma outra etapa para fazer o hidrolisado. Porque quando você obtém o concentrado isolado, você tem uma proteína inteira ali para ser digerida no organismo quando você toma. Então, quando você come uma carne de frango, quando você come uma carne de boi, por exemplo, o teu organismo precisa quebrar essa proteína, né? Que vai ser quebrada em aminoácidos, que é o que forma a proteína. E aí, o teu organismo vai absorver aminoácidos. Ele não vai absorver proteína, ele absorve aminoácidos, né? Então, você precisa de um tempinho, né? Para que esse whey concentrado isolado caia ali no teu estômago. O que demora muito, o whey pode absorver. Isso, ele é de rápida absorção, mas ele tem essa demora. Porque o organismo precisa quebrar, transformar em aminoácido para ser realmente absorvido. O hidrolisado, ele já é quebrado. Então, quando você fabrica o hidrolisado, né? Por uma quebra enzimática que a gente fala, né? Então, são enzimas que vai lá nessa proteína e começa a degradar. Ela começa a quebrar essa proteína em vários pedacinhos penores. Então, quando você ingere ele, o organismo praticamente ele não tem que fazer esse papel de quebrar para ser absorvido. Ele já cai e é absorvido, né? O organismo não trabalha muito, não. Exatamente. Então, para quem que é mais usado esse tipo de whey? Para as crianças, né? Então, se você pegar as fórmulas infantis, né? Elas são enriquecidas e a principal proteína das fórmulas infantis é o whey protein. Olha só que maravilha. Claro, dentro de uma característica, de uma formulação para a criança. Com uma dosagem de 1 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano. Então, é um produto que foi desenvolvido para a criança. Mas a gente precisa entender que ali dentro tem o whey protein, né? E que o whey protein é a principal proteína das fórmulas infantis. Então, muitas vezes a criança já nasce tomando whey. A gente precisa ter isso aí em mente, né? Porque se a mãe não tem leite suficiente, precisa suplementar. Assim como se nós não temos uma dieta suficiente, eu também preciso suplementar. Então, muitas vezes a criança já nasce pelo fato da mãe não ter o leite materno, né? Que seria o principal, né? Que todas tivessem para fornecer, né? Mas infelizmente não é assim. Então, se utiliza ali uma fórmula infantil toda elaborada para uma criança onde dentro dessa fórmula eu também tenho soro do leite, eu também tenho whey protein. E normalmente para criança e para idosos, né? Onde a absorção ela já é um pouco mais comprometida, ela ainda é comprometida. Então, se utiliza a proteína hidrolisada, né? Porque ela é uma proteína quebrada. Então, você vai ter mais facilidade de absorver. E você vai ter uma facilidade do organismo aproveitar melhor aquilo ali. Então, só para a gente entender, essa é basicamente a tecnologia de fabricação, né? Então, o whey protein ele nada mais é do que uma substância que ele vem de um produto natural, que é o leite, né? Onde eu retiro várias substâncias indesejadas, né? E faço ali um produto extremamente concentrado, né? E existe os três tipos, né? O concentrado, o isolado e o hidrolisado. E essa é a diferença básica entre um e entre o outro. Duas perguntas para a gente encerrar. É recomendado pelo pediatra, vamos falar no caso das crianças, né? É recomendado pelo pediatra ou não precisa ter uma prescrição, alguma coisa assim, né? E aonde que encontra? Hoje, na verdade, assim, não só o pediatra, né? Através de uma necessidade ali, né? De um paciente infantil, de uma criança, ele realmente prescreve, né? Porque as fórmulas infantis, ele realmente é utilizado para as crianças, né? Normalmente, essas fórmulas infantis, você encontra em supermercados, né? Tem empresas especializadas em fabricar essas substâncias para as crianças, né? Então, você encontra em supermercado, você encontra em lojas especializadas de nutrição clínica, né? E você encontra em farmácias também. Nas grandes redes de farmácia, você também encontra, né? Já o Whey Protein, por exemplo, para os adultos, né? Que já é utilizado quando a gente realmente não tem uma dieta rica em proteína, que eu preciso suplementar, né? A Export hoje é a referência, né? Eu sei, eu sei. É um espetáculo, gente. Vale a pena visitar. Então, hoje a gente tem ali todos os três tipos de Whey, né? Tem várias combinações de Whey com carboidrato, Whey com vitaminas, Whey com minerais. Então, assim, hoje a gente tem um produto... Atende às suas necessidades. Exatamente. Hoje a gente tem um produto para cada necessidade, né? Então, normalmente a gente atende muitos receituários, né? Então, o paciente vai no nutricionista, vai no endócrino, vai no médico e de lá ele sai com receituário e a gente atende essa prescrição baseada num receituário, né? Então, a gente conta hoje com essa gama de produtos, né? E com a qualidade e o conhecimento que a gente tem, né? Com o know-how que a gente tem de entender, né? Da onde vem o produto, desde lá do teu início, da origem, né? Até toda a rastreabilidade que a gente faz, até o produto chegar a nós, né? Por isso que o doutor Cristiano é um pós-graduado em nutrição, né? Eu falo também que ele é muito curioso. Ele é um curioso na área e por isso que está nesse sucesso. Então, se vocês precisarem, façam uma visitinha na Export. E nós temos uma lá no Shopping Paládio e a outra pertinho dos camelôs. Fica ali pertinho da farmácia de manipulação na Labordaire. Isso mesmo. Né? Fica no lado direito, onde tem a farmácia ou... É, na verdade, assim, a gente tem a Avenida Paraná, né? Então, passou o camelódromo, subindo a Avenida Paraná, a gente está do lado direito. Está do lado da lotérica Paraná ali. Hum, fácil, fácil de encontrar. Então, quase de frente com a Labordaire. A Labordaire está um pouco mais para cima, né? Do outro lado, esquerdo, né? E a gente está do lado direito, bem próximo do camelódromo mesmo. Então, se você quiser fazer uma visita, conversar, você pode conversar com o seu médico também, a respeito, né? Sim, com certeza. Sem problema nenhum. E ele, se você precisar, ele vai te indicar e é isso. E quem faz exercício físico sabe da importância também. Com certeza. Ele sempre está aí bem amparado. E a Export está aí para amparar você naquilo que você precisa. As deficiências do nosso organismo. Porque a gente vai pegando idade e nós vamos ficando deficientes de muitas situações, né? Muitas vitaminas, proteínas. Então, é bom sempre ficar muito atento, né, doutor? Com certeza. E é legal entender que o whey protein é utilizado em panificação, né? Indústria de alimentos, de suplementação. Logo estarei fazendo uma culinária. E até em cremes, né? Hoje você tem cremes para o cabelo, por exemplo, com adição de whey protein. Verdade. Tamanha a importância dessa proteína para o organismo, né? Viu? Um espetáculo, gente. É tudo de bom. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço por trazer tantas informações para nós, né? Então, se for lá no Shopping Pará, de que muitas pessoas gostam de ir lá, faça uma visitinha na Export e vê tudo o que tem para oferecer para vocês. E aí